Hoje nós estamos aqui com o escritor estrategista político, que também é experiente em marketing de política, o escritor Paulo Moura. Seja bem-vindo, Paulo Moura, é um prazer receber aqui o nosso portal. E nós estamos aqui para falar um pouco do seu lançamento, do seu livro, na inteligência política e estratégias nas campanhas eleitorais. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Breno. Obrigado ao portal 8.6. É sempre um prazer voltar aqui em Teresina, cidade que sempre me acolhe, que eu tenho o prazer de viver aqui por um tempo. Então, já venho aqui algumas outras vezes. E não poderia deixar de incluir na rota de lançamento do meu livro, essa cidade que eu curto tanto. A gente pode começar falando um pouco sobre o lançamento do seu livro, sobre o seu livro de forma geral, assim. Como que foi a história da elaboração dele, como que ele chega até hoje em nossas mãos. Então, o livro, ele está sendo lançado pela editora Vozes. Toda a renda, 100% dos direitos autorais desse livro, eu doei a uma instituição lá de Recife que cuida de crianças com câncer. Então, 100% dos direitos autorais foram doados ao NAC, que é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Essa é uma obra que conjuga a trajetória de um investimento muito sólido na minha formação acadêmica, ao longo de 20 anos, com experiências práticas. Então, eu digo que ele atende tanto a academia como o mercado. É verdade que em alguns momentos a academia pode se sentir um pouco frustrada porque gostaria de ter o maior embasamento. Mas essa foi uma escolha pessoal para que tornasse ele mais acessível à sociedade como um todo. Então, é uma linguagem muito simples, a gente não tem termos mais rebuscados. A gente procurou, eu procurei utilizar uma linguagem muito acessível para poder partilhar com a sociedade todo esse conhecimento, com casos práticos, inclusive. Eu preservei os nomes dos clientes por uma questão apenas de ética e cuidado com os clientes. Mas lá você vai perceber, o leitor vai conseguir ver várias situações, inclusive bem atualizadas. É um livro atemporal. Ele não tem a pretensão de ser um manual de autoajuda para a campanha, nem é uma tese de doutorado. Então, é algo que a sociedade como um todo pode ler, vai curtir, vai aprender um pouco mais sobre o tema. Aqueles que já são mais experientes, que já atuam no mercado, vão também se identificar no livro, vão encontrar no livro situações importantes que, de repente, servem como base para desenvolver as suas próprias estratégias. Mas, repito, Brena, ele não é um manual de autoajuda para a campanha. Então, até porque eu não acredito, embora eu tenha muito respeito para os autores que assim fazem, mas eu acredito e penso diferente. Eu penso que cada campanha tem um contexto, ela tem uma realidade e demanda uma estratégia específica para aquela realidade que você está apleiteando. Você falou aí dos clientes, né? Então, você já teve uma experiência nessa área de marketing, de estratégia nas campanhas eleitorais. Você pode falar um pouco como foi a sua trajetória de experiências nessa área? Então, hoje a gente, nós já atuamos em mais de 100 campanhas, né? Mas, como todo começo, sempre é muito desafiador. E eu lembro que o meu primeiro cliente, o nosso primeiro cliente, foi a campanha para vereador, lá na cidade do Recife. Eu sou pernambucano e fui na cidade do Recife. E assim, foi muito desafiador, porque a gente tinha todas as teses da academia, da universidade e tal, e você teve que aplicar aquilo na prática. É lógico que quando você tem êxito, isso lhe estimula um pouco mais. Mas, se você perguntar para mim qual foi a campanha mais difícil, hoje a gente já atuou em diversas campanhas majoritárias, né? São mais de 100, atuação de mais de 100 campanhas. Nas últimas eleições, nós tivemos 100% de êxito, né? Todas as campanhas majoritárias. Mas, eu diria para você, Brenna, que a campanha mais difícil que eu enfrentei foi a do meu próprio filho, a representante de sala. Ele era, estudava na época no ensino médio, inspirado pela minha vida e tal, de campanhas. Ele um dia chegou para mim e falou, pai, eu tenho um cliente para você. E esse cliente, ele tem algumas peculiaridades muito importantes. Eu falei, mas como que é isso, filho? Ele falou, a primeira coisa, ele não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, então esqueça isso, porque eu não faço campanha de graça, não participo. Esqueça. E eu pensava que ele estava falando sério. Depois, ele falou assim, e tem outra coisa. Você não pode perder. Você tem que ganhar essa eleição. Eu falei, mas quem é esse cidadão, né? Sou eu, vou ser candidato. Acabei hoje de registrar minha candidatura, representante de sala. Nós temos três adversários. Já trouxe aqui o nome deles, está aqui para você cuidar. E eu achei que ele estava brincando. Eu falei, esquece isso, Matheus, você está brincando. Ele falou, não, é verdade, você é representante e tal. E você imagina o seu próprio filho trazendo para você uma expectativa, assim, tão desafiadora. Lógico, sem desmerecer todos os meus clientes, governadores, senadores, deputados, prefeitos. Já fizemos dezenas. Mas é muito desafiador, porque ali foi quase impossível você desvincular a questão emocional. E eu acho que uma das características do estrategista é ele conseguir manter uma distância emocional para que ele possa ter a clareza e o discernimento de desenvolver as estratégias corretas. E, às vezes, a emoção, ela contamina um pouco. Mas eu diria que foi um aprendizado muito bacana, divertido e preocupante, porque eu dizia, caramba, se eu perder a seleção, se ele perder, eu estou ferrado, né? E, então, essa foi uma coisa lúdica, obviamente, mas eu queria trazer para esse início da nossa conversa só para quebrar um pouco o gelo e dizer que, embora isso é verdade, foi verdade, e, graças a Deus, ele se elegeu. Queria perguntar, deu certo. Depois disso, eu disse, eu acho que eu estou no caminho certo mesmo. Então, foi assim, o livro, ele é composto em quatro capítulos, né? O primeiro capítulo trata sobre inteligência política de forma bem objetiva, o que é inteligência política, quais são os elementos que dão sustentação a uma inteligência política. Depois, a gente fala um pouquinho de estratégia, desmistifica um pouco estratégia. Muitas vezes, as pessoas confundem estratégia com planejamento, com plano, com meta. Então, a gente também traz para cada um desses temas a fundamentação teórica, as referências teóricas, mas com casos práticos. Então, o primeiro capítulo é sobre inteligência política, o segundo é sobre estratégia, o terceiro é marketing político, não é? Então, a gente fala ali de marketing político, como é que isso é desenvolvido, o que é importante ser considerado, o que não faz parte do marketing político, a diferença entre marketing tradicional, marketing de produto e marketing de político, né? Tem alguns profissionais que dão o mesmo tratamento e, às vezes, se questionam por que não deu o mesmo resultado. Lógico, você não pode tratar um candidato como você trata um produto, né? O produto, você pode fazer um rebranding, você pode fazer o que você quiser com aquela marca, não é? Lógico que tem consequências, mas não como uma pessoa. O cliente, quando chega na nossa empresa, ele precisa ser feito um trabalho de branding, sim, mas entendendo que ele tem uma história, ele pensa, ele tem voz própria, né? Ele tem sonhos, projetos, ele fala. É bem verdade que, às vezes, fala até demais, né? Ou fala o que não deve, mas ele tem uma persona, né? O que a gente chama, então, o marketing político consciente, inteligente, precisa considerar isso. E o quarto e último capítulo trata da comunicação, efetivamente falando. Quais são os elementos de uma boa comunicação? Equipe, como é que se monta uma equipe de campanha? Quais são esses profissionais? A importância desses profissionais, né? E aqui eu queria fazer uma homenagem a todos os meus colaboradores, né? A minha equipe que tornaram possível esse livro acontecer, mas também que me acompanham ao longo dessas duas décadas aí fazendo campanhas. É bem verdade que, em cada local, a gente sempre agrega profissionais novos, estagiários. Eu acho que é importante haver essa renovação, trazer esse olhar novo. Eu venho de criação, né? Então, assim, eu acho que essa inquietude, ela é muito saudável. E você abrir espaço para jovens profissionais atuarem também e terem a oportunidade de atuar em experiências como essa, eu acho que é muito importante. E no final do livro, a gente tem não um capítulo, mas só uma parte que é um glossário com temas que, não todos os temas, mas algumas palavras que a gente usa, e eu usei no livro, como SET, como RAF, como questões que a gente usa no nosso dia a dia, não é? E que, às vezes, o leitor, ele fala, mas o que é isso, né? Então, ele tem a oportunidade de ir lá atrás e entender o que a gente está querendo se referir. Então, o livro que foi lançado, está sendo lançado esse ano. A gente já vem aí de diversas cidades. O último lançamento foi em Brasília, aconteceu no Senado Federal. Graças a Deus, foi muito bem prestigiado. Agora, conseguimos trazer aqui para Terezina e amanhã eu viajo para Salvador para fazer o lançamento na Bahia. Então, a gente está aí nesse maratona, mas sendo assim, muito bem aceito, tem trazido para a gente muita alegria. Eu espero, sobretudo, que ele possa inspirar outros autores e outros empresários a cumprir o seu papel social, que é dedicando 100% dos direitos autorais para causas importantes, como essa que é cuidar de crianças com câncer. E o livro que fala sobre estratégia de campanha foi lançado justamente num período de pré-campanha, de início de pré-campanha. Então, tudo muito bem estratégico. Sim. Como que você chama? Maria Clara. Maria Clara. Isso não foi o acaso. Ele foi propositalmente, intencionalmente, pensado dessa forma. A única diferença é que a gente tinha no nosso planejamento programado para fazer os primeiros seis meses. Mas, ainda bem, que aí a demanda sempre está suja. Mas vem lançar aqui. E aí são lançamentos presenciais. Ele já está no país inteiro. Ele pode ser adquirido tanto nas livrarias, mas também através da Amazon. Ele já está na Amazon. E a ideia é essa. A ideia é que a gente possa contribuir com a sociedade, com profissionais que vão atuar nas eleições com algo relevante. A minha preocupação sempre... E demorou um pouquinho, viu, Brenna, para ser escrito. Porque eu sempre achava, mas será que isso é relevante para as pessoas? Eu sempre tive um zelo muito grande. Do que a gente poderia partilhar com a sociedade. E tem um caso curioso, que é o seguinte. Cada cliente nosso, a gente tem o hábito de ter um caderninho, onde a gente vai escrevendo os insights. Eu sou da geração analógica. Então, assim, eu gosto muito de escrever, de sentir a parte tática, eu acho que é importante. Então, às vezes, eu faço o rafo no próprio papel, escrevo e sinto ali. E aí, para cada cliente, a gente foi juntando, foi juntando, foi juntando. Então, tem uma caixa nessa, mais de 100 campanhas. Então, assim, foi um trabalho bem difícil de juntar tudo isso. A diagramação foi feita pela nossa equipe, a capa também, a fotografia. Então, é tipo assim, seria um descaso não considerar a equipe na elaboração do próprio produto. Então, a gente teve essa oportunidade e tivemos esse cuidado para que seja um livro que você possa interagir com ele. Muito bom. Você falou aí sobre a nova geração, a importância de incluir a nova geração a esses projetos, a estratégia política também. E hoje a gente vive em campanhas eleitorais diferentes do que eram há 10 anos atrás, que era só por meio da televisão. As campanhas eleitorais eram ali por um tempo, de TV, e hoje as redes sociais influenciam muito. O que é que, como marketing, como estrategista, como que você avalia esse novo cenário de redes sociais nas campanhas eleitorais? Olha, Breno, acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos dá a oportunidade de esclarecer um pouco, e também desmistificar alguns aspectos. A televisão, pela sua capilaridade, ela continua e permanece tendo a sua importância. Existem mídias que são bem antigas, na verdade, anterior à televisão, e aí eu me refiro ao rádio, e que teve, é um caso de sucesso, como eles tiveram a capacidade de se reinventar. Hoje você, basicamente, tem uma rádio que é TV, também tem imagem, você tem o áudio, mas você tem a imagem. Então, muitas pessoas diziam, mas a rádio vai acabar, naquela época da transição, do surgimento, as pessoas também olhavam para o digital como algo acessório, um apêndice da campanha. Então, você tinha ali uma grande verba, foco em profissionais trabalhando para a TV, e aí não existia TV, era paga, era canal aberto, rádio, impresso, era assim. E aí tinha toda uma estratégia ali voltada. Com o surgimento do digital, e aí isso foi crescendo, mas eu digo que o grande marco foi o surgimento do smartphone. O smartphone, Breno, na minha visão, ele empoderou a sociedade. Isso tem um fato aí muito importante na perspectiva da sociologia, de um estudo sociológico sobre o impacto do celular, e aí eu me refiro ao smartphone, a convergência digital aqui, o que isso causou na perspectiva sociológica, naquela comunidade onde ela era completamente esquecida, quase invisível da sociedade, e através de um simples aparelho como esse, você deu vez e voz a quem não tinha voz. E elas desenvolvem com os seus próprios recursos, se é que existem recursos, a gente pode considerar uma voz própria. E aí tem um fato assim, avassalador na sociedade. E eu acho isso muito positivo, eu acho que esse é um aspecto importante, que tem que ser considerado e tem que ser registrado, porque isso não foi dado a eles, isso foi o que eles construíram, isso precisa ser valorizado. De forma orgânica. De forma orgânica, e eles através da necessidade, através da oportunidade, sem internet paga, mas com Wi-Fi, hackeavam de outro, dividiam com quatro, cinco pessoas, a internet quase que caía, não conseguia, mas ali eles começaram a gerar conteúdo, eles começaram a notificar qual era a realidade, e aquela realidade foi de forma muito verdadeira, e isso conseguiu falar o coração das pessoas. Eu acho que foi uma grande lição de comunicação que surgiu através disso. Imediatamente, Breno, o digital, a internet, a tecnologia, deixou de ser um apêndice e começou a ser algo transversal. Hoje em dia, e eu me refiro às últimas campanhas, é impossível se falar de estratégia, de comunicação e de marketing que não considere o digital da sua forma mais ampla e mais completa. Entendendo que não é fazer ou estar presente nas redes sociais, quer dizer tudo. Seguidor não é eleitor, curtida não é voto. Então, eu acho que é muito importante ter isso em mente também, porque às vezes o candidato, ele olha o seu perfil e ele dá um tratamento diferente do que um técnico daria. Então, os profissionais, eles têm essa missão de também tratar isso com muita honestidade para o cliente. Às vezes, na verdade, o poder como um todo, ele tem um lado nocivo que ele atrai em si uma corte. Aliás, Maquiavel já previa isso anos atrás na sua obra O Príncipe, um clássico, mas ele diz que o poder, além de ser solitário, ele atrai em torno de si uma corte. Então, você tem todos aqueles elementos. Você tem o bobo da corte, você tem os soldados, você tem os conselheiros, né? E tudo isso se torna algo nocivo, porque você cria em torno do cliente uma bolha que não permite ele crescer. O profissional de marketing vem exatamente para furar essa bolha e apontar situações que possam, de certa forma, e o compromisso dele deve ser sempre de aumentar a capacidade de comunicação. Então, de forma bem resumida, o digital, ele vem como esse instrumento, como essa ferramenta imprescindível para aumentar a comunicação, alargar a comunicação do eleitor com o candidato. Mas, para isso, precisa ser desenvolvida estratégia, uma linguagem própria, para você ir para o seu público saber. Até a questão das cores é diferente. A paleta de cor da internet é diferente da paleta de cor do impresso. Então, assim, nós que somos da área, a gente sabe disso. Isso tem que ser dado um tratamento. O tamanho, o enquadramento, o tempo é diferente. A sociedade que a gente vive, então, ela é muito instantânea. E, dentro da própria característica do digital, a gente vai sofrendo evoluções. Chegam outras plataformas também. Então, na eleição passada, talvez você não tinha um informe, agora você já vai ter. E está sempre se adequando a isso. É muito importante. Então, as redes sociais é tida como uma extensão das comunicações, né? Diante da campanha eleitoral, de todas as estratégias, e não a substituição, né? Então, eu acho que, eu diria, Brenna, que hoje ela é a espinha dorsal. Sabe? Eu acho que hoje ela é a espinha dorsal. Porque ela tem uma capilaridade, ela tem uma velocidade, né? E aí, quando a gente fala de digital, a gente precisa entender o que é factual. E você, como profissional do jornalismo, sabe bem disso. O que é um factual, o que é um conceitual. Então, às vezes, a gente tem assessorias e profissionais que focam muito no factual. Que o próprio termo já diz, ele já nasce velho, né? E isso no digital é impressionante. Então, eu acho que é muito importante lembrar disso e ter uma equipe consciente e fazer um trabalho conceitual. Qual é o conceito que você quer passar para esse candidato ou para esse grupo político? E, trazendo um pouco um lado negativo das redes sociais, nós temos vivido ultimamente, nas últimas campanhas eleitorais, que, provavelmente, as redes sociais têm influenciado na polaridade política. E isso atrapalha muito as campanhas, né? A gente tem visto que interfere um pouco porque há um certo tipo de desonestidade diante dessa polaridade. Como é que você olha para esse cenário? Eu acho que você foi bem generosa nesse seu comentário. Muito polida. Eu acho que é um desastre, né? Eu acho que o que a gente tem visto aí é um desserviço para a democracia. Isso tem que ser banido de forma muito contundente. A gente não pode permitir isso. Então, eu fazer uso de ferramentas que a gente sabe que estão à disposição para propagar, por exemplo, notícias falsas. Aliás, fake news, que é o que todo mundo fala, é um nome novo para coisas velhas. Isso já vem dos tempos bíblicos. Você dizia que ia ter uma peste, uma tempestade, para vender suprimento. Então, só que a coisa se tornou numa proporção muito mais danosa atualmente. Quando você tem robôs, você tem equipamentos que aumentam o potencial de expansão dessa notícia com alcance avassalador propagando uma notícia falsa. E aí, agora, você chega com o que a gente chama Big Data, que é um grande, vamos dizer assim para o público mais leigo, né? É um grande banco de dados. E aí, a inteligência artificial que faz uso desse banco de dados e desenvolve situações que, na verdade, não são verdadeiras. Que é o que eu aí me refiro a um exemplo do deepfake. Eu posso ter vídeos que eu produzo da Brenna falando coisas que ela nunca falou. E aí, imagina o dano disso. Sim. E que disserviço você faz. Eu acho que é um desafio para o Poder Judiciário combater isso. A cada eleição, eu vejo que o Poder Judiciário tem se aprimorado, tem buscado novas formas de conter isso, de combater isso. E isso deve ser... A sociedade tem que apoiar esse tipo de iniciativa que o Poder Judiciário tem feito, porque é um desserviço, né? E essa polarização que tem surgido, né? E aí, quando você traz isso, você traz outros elementos que são prejudiciais, como a intolerância. Então, você tem... O debate, ele deixa de ser um debate e passa a ser uma troca de força. E isso não é legal para ninguém. Eu sempre digo que o maior sintoma de que tem algo errado, que o debate deixa de ser inteligente, é quando você precisa alterar o tom da sua voz numa conversa para ser ouvido. Não é o tom ou a forma como você bate na mesa para ser ouvido, mas é a qualidade da sua ideia. Com isso, eu não estou querendo dizer, Breno, que eu não acho importante o estímulo ao contraditório. Nós podemos pensar diferente. É bom que haja o debate dos diferentes, mas dentro de um ambiente de tolerância, dentro de um ambiente onde as pessoas se respeitam. E nas últimas eleições, nós não presenciamos isso. E grande parte disso foi potencializado, foi massificado fazendo uso da tecnologia. Trazendo um pouco para o nosso contexto, aqui de Teresina, onde nós vivemos em um contexto bem peculiar. Nós estamos pré-campanha e a gente já vê ali algumas pessoas se apontando como candidatos para a próxima campanha eleitoral, que é para a prefeitura, para a questão de vereador. e nós vemos um candidato em específico que ele tem um índice de rejeição muito grande, mas ainda assim firma a sua candidatura. Como que o senhor enxerga esse cenário? O senhor vê que isso é positivo? Como que a equipe de estratégia pode trabalhar com isso? Boa pergunta, Breno. E aí eu queria aproveitar só para fazer um esclarecimento atítulo de contribuição para o debate, para essa nossa conversa, é que eu entendo que cada eleição é o prenúncio da seguinte. E quando se termina uma eleição você já está vivendo a seguinte. Então esse é um ciclo e que aqui no país, por conta da legislação, nós temos uma corrida eleitoral a cada dois anos. Então, agora, o que é que nós temos? Candidaturas a prefeito e vereador. É muito importante, o desempenho dessas candidaturas elas terão um impacto com certeza na próxima eleição, que é para governo e deputado federal, senador e governador. Então, eu acho que naturalmente já existe essa coisa muito viva de pré-candidaturas. É natural e aí vindo para a situação aqui de Teresina, que é também o que acontece em outras regiões que eu tenho percorrido de candidaturas prévias no intuito de tentar demarcar um território e fazem uso de pesquisa de intenção de votos e assumem aquele resultado como algo fundamental para a tomada de decisão, o que na minha opinião é um equívoco. falar de intenção de votos há mais de um ano das eleições, eu costumo chamar, mesmo que de forma respeitosa, é pura quiromancia. Como assim, Paulo? Breno, nós temos aqui um cenário com quatro, cinco pré-candidatos. Ok. Há um ano das eleições, existem muitas variáveis imprevistas que podem surgir e mudarem completamente o cenário. E, às vezes, uma pré-candidatura anunciada no tempo equivocado e da forma equivocada, ela já pode nascer atraindo para si o alvo de todos os adversários. Então, nem sempre é salutar esse posicionamento. E eu vejo assim como uma certa uma certa imaturidade, talvez, ou uma ausência de uma orientação mais profissional quando você tem alguns posicionamentos. Primeiro que tem que ser obedecido a questão legal. Existe uma questão legal, jurídica, e que a gente observa já nas suas próprias redes. A gente tem situações, às vezes, que o candidato ganhou e depois o mandato dele é cassado. porque ele fez campanha extemporânea e que o adversário vai deixar a coisa correr, registra tudo isso, depois que ele ganhou, ele vai e entra com o recurso e caça o mandato dele. Então, essa é uma situação completamente evitável se ele tivesse uma assessoria jurídica, se tivesse uma orientação que pudesse dizer a ele, olha, isso aqui que você está fazendo, isso não pode, isso tem um limite legal, você não pode, por exemplo, você cria um slogan para a campanha, para a pré-campanha e você vai com ela até a campanha, você não pode fazer isso, isso é campanha extemporânea. Então, são simples detalhes que precisam ser observados. E aí, quando me refiro também na sua pergunta, ah, mas teve o candidato que tem uma rejeição alta e ele assume, também eu vejo isso com naturalidade, eu acho que sim, em alguns casos isso pode ser revertido, tá? Nós já tivemos situações onde o nosso cliente estava em último nas pesquisas e ao longo da pré-campanha isso foi sendo trabalhado e venceu as eleições. Isso a partir de uma estratégia, de um acompanhamento, né? Então, assim, o fato de ter uma rejeição ou de ter uma aprovação nesse momento ao mando das eleições não é um determinante, porque se fosse um determinante não precisava de eleição, ele ia lá e assumia o partido, ele assumia o mandato, ok? Ele vai passar por um processo de escolha e esse processo de escolha da população vai estar inserido num contexto lá naquele momento. Lembrando que pesquisa é uma fotografia do momento, ela não é uma definição do que vai acontecer lá, né? Então, a gente precisa desmistificar isso um pouco. Pegando um pouco desse gancho das pesquisas eleitorais, as pesquisas eleitorais têm um papel importante de mostrar, né? Nós sabemos que existe realmente essa questão das variantes, que tudo pode acontecer, mas você acredita que as pesquisas eleitorais elas podem influenciar no voto das pessoas? Podem. E aí, uma observação que eu faço, eu sou usuário de pesquisa, né? Eu tenho muito respeito aos profissionais de pesquisa e eu sou, eu me julgo talvez um grande usuário de pesquisa e eu acho que os institutos eles têm um desafio muito grande. Ao longo do tempo, você tem visto muito pouca inovação nas formas de aferir o sentimento. Eu acho que hoje os institutos de uma forma geral eles sofrem esse desafio de como realmente conseguir captar o sentimento do eleitor de algo não tão cognitivo. Porque quando eu pergunto para você uma pergunta simples de Bruna, não, Brenna, Brenna, desculpe, pergunto para você, Brenna, o que você acha do candidato tal? A partir do momento que eu faço essa pergunta para você, eu estou abrindo um espaço para você cognitivamente formular uma resposta, que não necessariamente é o que você pensa. Você pode estar sofrendo uma influência por quem está lhe perguntando, pelo ambiente que está aqui. Vamos imaginar que o filho do candidato está aqui e está ouvindo você responder. Isso vai ter uma influência na sua resposta. Mas num dia na eleição você vai exatamente replicar o que você está me dizendo hoje? Não. E os institutos, na sua grande maioria, eles conseguem captar isso aqui. E eu acho que os institutos têm esse desafio de se modernizar, de começar a se conectar de uma forma não invasiva com o que acontece no coração de quem está respondendo. De forma bem objetiva, eu queria te dar um exemplo sobre uma tecnologia que os institutos de pesquisa já desenvolvem há algum tempo e aí eu estou falando da neurociência. Existe um elemento na neurociência que é um rastreador ocular. O rastreador é um equipamento que é através de um software, tem uma tela como essa e vai aparecer uma luzinha vermelha aqui. Na hora que eu disse, olha, Brenna, eu vou te mostrar aqui um vídeo ou um material e antes você dá uma olhadinha aqui para essa bolinha vermelha. Você olha, isso via infravermelho ele faz a calibração do seu globo ocular e a partir daí eu consigo saber tudo que está se passando quando eu apresento para você um estímulo. Exemplo, como é um grupo focal, uma pesquisa qualitativa de um santinho? Um santinho político. Geralmente é assim, você tem um monte de pessoa participando, tem um moderador e o moderador diz assim, gente, eu vou apresentar para vocês agora um santinho, vocês vão olhar por alguns segundos e depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. Geralmente é isso. aí eu mostro e falo, Brena, o que você achou? O que você lembra? Aí você vai formular a sua resposta. Ou seja, há um processo aqui, milimetricamente, mas existe, entre o que você sentiu e o que o seu cérebro está formulando. Com a neurociência e com o rastreador ocular é completamente diferente. Como é que seria isso diferente dessa nova metodologia? Eu ia fazer assim, Brena, vou te mostrar um santinho aqui no meu computador, no meu celular. Você dá uma olhadinha aqui primeiro no globo, você vai olhar. Depois eu volto. Quando eu volto, ele já conseguiu calibrar em milésimos de segundo tudo o que o seu olho fez. Então, a primeira indicação que ele me dá, a área de calor, é o que a gente chama de heat map, ele vai me dizer aqui aonde você reteu a sua atenção. Então, isso é um primeiro indicador fantástico. Onde é que eu vou botar o número do santinho? Por que o nome Paulo Moura está aqui em cima? Isso foi pensado. Isso não foi uma intuição do meu diretor de arte, que embora tenha bastante experiência, ele pode fazer uso da assertividade que a ciência, que a tecnologia está à disposição da informação. Então, uma outra área importante, uma outra informação importante que o rastreador ocular nos dá é o eye trace. O que é o eye trace? É o percurso que o seu olho faz quando apresentado a um estímulo. Pode ser que quando eu apresentei para você e você nesse milésio de segundos, o que chamou a atenção foram os meus olhos. Mas pode ser que foi o meu nome. Pode ser que tenha sido a cor. Paulo, por que a sua cor, a sua foto está em preto e branco e o resto está colorido? Isso foi uma viagem do seu diretor de arte? Não. Isso foi pensado cientificamente. Então, eu acho, Brenna, e aproveitando a sua pergunta, para dizer que, sim, os institutos de pesquisa têm esse desafio, mas existem institutos no Brasil que já estão investindo pesado em tecnologia para que possam captar de forma mais precisa, o que é que está no coração dessas pessoas, entendendo que o processo de escolha do voto não é um processo racional, é um processo emocional. A academia, no passado, e os pioneiros do marketing, a quem a gente deve toda a reverência e todo o respeito, eles vieram com o tema de que era um processo racional. votar nesse que tiver as melhores ideias e tal, e a gente viu que nem sempre é assim na realidade. Às vezes, a pessoa, ela nem tem esse conteúdo todo, mas ela consegue falar no coração do eleitor. Às vezes, a pessoa ganha o voto num aperto de mão. Existem casos aí, já conhecidos, inclusive, de fotógrafos e profissionais que conseguiram captar esse momento e que falou muito mais do que, talvez, alguns exemplos de um programa de governo. Então, eu acho que as pesquisas e os institutos de pesquisa, eles lidam dia a dia com esse desafio que é de como captar o que está no coração do eleitor. Para deixar, fazer aqui a nossa deixa, como que seria para você uma campanha bem-sucedida? Uma campanha bem-sucedida, ela começa a partir de uma identificação de um diagnóstico multidisciplinar de imagem e viabilidade eleitoral. Esse é o primeiro passo. E existem, a partir daí, uma série de ações, mas uma campanha bem-sucedida, ela deve ser sustentada em alguns pilares. que não tem uma ordem de maior ou menor importância. Eu vou citar aqui apenas de forma bem resumida para responder você objetivamente. Um desses pilares está relacionado ao ar de articulação. Não existe campanha de si mesmo, não existe candidato de si mesmo. É importante existir articulação. Articulação com a comunidade, se for algo menos estruturado, ou articulação entre os partidos. Você já imaginou um candidato que não tem um partido. Às vezes, toma um partido dele. Então, essa parte da articulação, como atrair outros partidos, como atrair forças, como atrair apoios. Então, esse é um pilar estruturante de uma campanha bem-sucedida. Um outro, um segundo pilar igualmente importante é o de estrutura. qual é a estrutura que você tem de uma campanha? Quais são os recursos? E aqui, eu não me refiro apenas de dinheiro, mas eu me refiro à estrutura. Como é que você vai fazer para implantar as ideias? Como é que você vai percorrer a comunidade? Como é que você vai, por exemplo, você tem um carro para se locomover? Sim, sim, sim. E é essa estrutura que viabiliza isso. Então, eu tenho um primeiro pilar que eu me referi aqui de A, de articulação. O segundo pilar é, que é de estrutura. E eu tenho um terceiro e último pilar que é o I, de inteligência. Então, as pessoas vão entender até na sequência A, E, I. O A, de articulação. O E, de estrutura. E o I, de inteligência. E aí, eu me refiro também poderia ser pê-de profissionalização. Cada vez mais as campanhas têm sido profissionalizadas. Não é um lugar mais para amador. E a gente vê uma demanda, um requinte, um refinamento. E o Brasil, eu que tive a oportunidade de atuar em outros países, né, seja fazendo campanha ou seja fazendo marca de político, a gente tem a oportunidade de fazer comparativos. E dentro desse espectro, eu acho que o Brasil precisa ter campanhas com menos pirotecnia e mais informação, mais objetividade, né? A gente percebe que às vezes as campanhas, elas, se pudessem, na TV teria até cheiro, né? e esquece às vezes do mais importante que é a objetividade. Fica tudo muito parecido, né? Eu crio uma animação, eu faço um motion aqui, daqui a pouco o adversário faz igualzinho e às vezes até melhora, né? Porque o nosso talento criativo e tal, mas aí eu acho que é onde falta a estratégia, né? Eu não estou aqui negando a importância, mas eu acho que esse pragmatismo que a academia traz dos dados de foco em resultado sem abrir mão da criatividade. Então, eu acho que o I de inteligência é exatamente trazer esses três pilares que tem ao centro o candidato. Nada disso, nenhum desses pilares, Bruno, faz sentido se você não tiver um bom candidato. Não existe um bom marketing de ser um bom candidato. E aí eu acho que esses são os pilares aí que a gente deve levar em consideração na hora de se pensar uma campanha bem-sucedida. Estou liberado? é bem-sucedida. Obrigado. Obrigado.